Música Fala galera, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal, clica aí embaixo para você se inscrever Seja muito bem vindo, deixe o gostei e ative o sininho Bom galera, hoje eu estou aqui com a Renata Oi E, como sempre, quando a Renata está comigo, estamos indo aonde? Mercado Car Mercado Car, galera, trocar o óleo do Golf Mas antes eu queria mandar o salve O primeiro salve vai para o Eliano Marquês E o segundo salve vai para o Fernando Trapnel Tamo junto, rapaziada Então galera, estamos indo no Mercado Car, trocar o óleo Já passou aí uns 200km para a troca E vocês lembram aí galera, que no último vídeo No último não, em nenhum dos vídeos Eu falei que tinha arrumado o carro E que não estava livre de defeito, certo? Então, o Golf está apresentando um probleminha Quando ele está frio, ele está dando excesso Então, vou sair trocando peças? Não Vou ter que parar para analisar galera Aí agora eu vou ter que estudar direitinho para ver o que pode ocorrer isso Demorou? Bom, estamos chegando aqui no Mercado Car E daqui a pouco eu volto com vocês Chegamos galera Galera, vocês devem estar enjoados de ver vídeo meu No Mercado Car com a Renata, né? E como sempre 30 segundos aí de aula de maquiagem para você Robson, para Parei Então galera, o Golf ele está Quando o carro está frio Que eu ligo ele Meu, ele demora para estabilizar a lenta, né? Então O que pode acontecer? Pode acontecer galera Algumas coisas Por exemplo, ontem eu estava andando E eu peguei uma subida E eu vi que o carro perdeu força Pode ser bomba de combustível? Pode Pode ser bomba Porém galera, quando o carro esquenta ele vai normal Então Novamente eu suspeito Do Sensor de temperatura de ar E Aí não tem jeito galera Parar, olhar, testar Para ver se dá certo O que vocês acham galera? Ficou muito rosa? Então é isso Novamente eu vou ter que parar E analisar Robson sai Galera, a Renata hoje está chata Ela não quer aparecer no vídeo Galera, seguinte Eu deixei a Renata lá na loja Evitei uma desculpa aqui Tinha que pegar um dinheiro aqui Aí galera Eu não vou filmar lá dentro Essas coisas Porque vocês já devem estar cansados De ver vídeo meu Trocando o óleo do carro Né? Mas hoje eu decidi Brincar um pouco com a Renata Por quê? A Renata galera Ela odeia Quando Eu corro com o carro Ou coisa assim E Quando eu brinco no tristep Então o que eu vou fazer? A gente vai lá comprar as coisas Quando eu vim para o carro Eu vou fingir que estou explicando para vocês O que está acontecendo com o carro Beleza? Daí Eu vou regular o tristep E vou pedir para ela Segurar o botão do tristep Galera Aí eu vou acelerar para dar uns cortes E vamos ver qual vai ser a reação dela Demorou? Então Até daqui a pouco Ó galera Tem uma fuca top ali Bom Eu vou mostrar aqui para vocês A partida do golpe Só para vocês conseguirem entender Como que ele fica Bom O motor ainda está um pouco quente Então ele não vai apresentar muito Mas Eu vou dar uma regulada aqui galera Vou até pedir para a Renata me ajudar Então calma aí Quer ver? Amor Segura aqui Segura apertado Deixa eu ligar o farol aqui para vocês E é isso Por que você fez isso? Você mandou segurar apertado E por que você soltou? Porque estava fazendo barulho E a conta do barulho Ah tá Bom É isso aí galera Vamos lá trocar o óleo É um pouco Bom, na verdade Eu estava ativando Isso é sério? Você não vai postar? Era só para ver a sua reação Mas não teve graça Porque se não for braço Geralmente quando eu faço isso Você fica muito macho Só com danada Para amor Eu já falei que é uma coisa de educação Então é isso aí galera Vamos lá trocar o óleo Me fio mamão Prontinho galera Óleo trocado A parte do defeito do Golf Era verdade Viu galera Realmente o Golf está dando Um probleminha Mas como eu comentei com vocês Hoje eu queria dar uma trolada na Renata Mas não deu muito certo Ela resolveu não me xingar hoje Mas é isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você é novo no canal Já clica aí para se inscrever Seja muito bem-vindo Me sigam aí nas redes sociais E é isso aí E eu quero mandar um salve aí para o Cauê Aqui do Mercado Car Ele que trocou o óleo aqui para mim E o atendimento dele Legal Um cara gente boa Demorou então Um salve aí para ele Tamo junto Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Aquele abraço Fui Galera Estou só esperando o tchau da Renata também Tchau Nós Agora sim Galera Tamo junto Tchau